como esta, ainda ocorrem em nossas unidades. Mudou o processo aqui na planta, né? Tô vendo novidade na sinalização? Não, meu cara, só identificar o que existia, os produtos mais perigosos. Mas não mudou nada mesmo? Zé, tem H2S. Me diz uma coisa, por que você não faz o Projeto Acesso? Projeto Acesso. Uma história de sucesso em educação na empresa.